Cidadão brasileiro põe a foto do Lula na tampa atrás de sua caminhonete e as pessoas que passavam ao redor começaram a filmar quando me falam de arte eu me lembro logo dessa imagem e você o que achou desse artista esse caminhoneiro que colocou essa imagem atrás do seu carro deixa aqui nos comentários até a próxima tchau o povo não tem jeito não e a placa é de prato paraíso será que esse caminhoneiro é de arquita ou é eu lembro que o negócio é de arquita ou é que eu